eu chamo isso de disco voador e aí galera do youtube eu sou o gabriel e hoje eu vou fazer mais um vídeo vocês sabem no começo do vídeo vocês podem ver que eu tinha um spinner é porque hoje eu vou fazer a parte 2 dos meus brinquedos aqui está meu spinner ele tá um pouco velho mas eu tô mostrando meus brinquedos porque aqui eles vão no meu aniversário alguns deles mas eu vou mostrar mais se tiver uma parte se quiser uma parte 3 eu mando olha e gira bem e eu chamo esse de disco voador o que eu faço assim eu giro assim ele parece que é um ele parece um disco voador caindo e perceberem direito tem uma lua nele uma lua mas quando ele fica mais perto de uma outra luz ele faz duas a lua cheia e essa lua essa lua aqui que eu esqueci o nome com medo vou fazer no nariz não porque é perigoso isso aqui não tem um coisinha fiado aqui em volta porque é perigoso então pensei uma coisa entre uma lua tem outra lua aqui dentro mas só dá pra ver com eu só dá pra ver eu só dá pra ver eu e eu tava pensando com os meus amigos fazendo uma coisa mas só vou mostrar no final do vídeo peraí interessante outro brinquedo de matemática aqui tá quebrado por causa que já é um pouco velho mas eu vou mostrar como é que é ó ó eu aperto o botão e vocês podem ver que tem um número aparecendo peraí que eu vou mostrar mais de pertinho a câmera ó e dá ruim com tudo bem ó é porque eu tô fazendo desafio quem descobrir qual o número que está aqui vai vocês eu vou mostrar um vídeo a terceira parte quem descobriu os números que estão aqui virei o capitão américa bom é virei o capitão américa é o escudo do jake se perceberem tem uns arranhões aqui tem uma cara dele aqui eu sou o jake então vocês podem perceber eu estou com muita defesa muito defesa e mais uma coisinha e se querem completar com uma coisa gabriel você tem uma espada claro que tenho vocês vão pensar que eu sou quem o optimus prime do filme transformers ou posso ser o capitão américa junto com alguém que usa espadas mas também tem outro jeito de parecer uma outra coisa ó o que aparece eu segurar a espada desse jeito parece uma marreta ou um machado se eu segurar ela desse jeito assim ó vai parecer uma parecer uma minigun se eu segurar ela desse jeito assim ó parece uma bazuca é porque quem ensinou foi o meu primo mas quem descobriu o machado e a minigun aqui fui eu o próximo brinquedo é esse aqui eu acho que já mostrei esse brinquedo aqui ele se chama bolinho bolacha eu acho que já mostrei eu vou ver o vídeo de novo pra ver se eu vídeo pra ver se eu já é não posso fazer nenhum vídeo ainda tá gravando ah meu deus ignore minha mãe ignore minha mãe somos alienígenas tentando caçar vocês eu sou um alienígena bom eles são alienígenas do bem 10 eu tenho a coleção eu tenho uma eu tenho alguns deles mas não tenho a coleção inteira ó aqui tem um crocódio eu acho que é o nome dele assim ó a doceza aqui ah iiiiii caraca sei que não devia estar de cueca mas eu vou mas eu vou espera aí deu ruim aqui mas tudo bem mas o meu primo também apareceu de cueca num dos meus vídeos Mas na próxima eu vou vestir com roupa, eu juro Peraí que eu vou pegar um tempinho aqui Então galera, aqui tem mais desses, ó Aqui tem o Malware, que ele é vilão Ele é um Ultra T Esse aqui é o Eco Eco Supremo Que tem um X no Militrix Tem um... Acho que é Amfíbio Ah, é Amfíbio A única coisa que ele faz é mexer os braços Aqui tem o Corocodio Que ainda não mostrei, mas ele... Já mostrei, quer dizer, mas ele faz a dança da velhinha Caiu de novo E aqui tem o... Vou chamar esse aqui de Magma Ele mexe os braços Credo! E esse aqui é o Besouro Ele... Ele abre a boca e... Quebra, mas ó Dá pra consertar Aí, tô gravando errado Aí, tem espinhos Bom, galera, eu vou terminando o vídeo aqui Tô terminando o vídeo Mas se quiserem a parte 3, eu vou... Eu vou... Mostrar... Sexta-feira Mas não vou mais fazer vídeo Nem domingo Nem segunda Porque domingo não tá dando certo, não Então, eu vou mostrar só Terça, quarta, quinta Sexta e sábado E eu tô pensando em fazer um clube do Spinner Então, galera, eu vou sair por aqui E... Fui! E aí, tá bom... E aí, tá bom... Obrigado.